Cheguei aqui ó, fervendo aqui, olha aqui ó, olha a situação, ah, agora eu percebi, pensei que tava como se tivesse um cano aqui embaixo, meu, olha aqui a situação, e eu não, não percebi ó. E aqui ó, aqui ó, vendo aí, eu pensei que era vazamento, né, se eu não olho pra ali, ó, e ó. Eu pensei que era vazamento aqui, como se fosse um cano furado, sei lá, quebrado, mas não, vem dali ó. Tchau. 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 Tchau.